Fala aí, galera! Hoje eu vou trazer aqui um gameplay de Death's Door. Esse aqui é um novo jogo da Devolver. Vamos dar uma conferida aí para ver. Eu tinha começado um game, mas eu vou começar um novo agora. Aliás, eu vou apagar esse aqui. Eu só tinha entrado para ajustar o som. E é mais um jogo da Devolver meio maluco. Próxima parada, sede do comitê dos ceifadores. Ponto final. A gente vai jogar com esta... com este corvo, que é um ceifador, aparentemente. Ele tem uma espada. E mais algumas coisas. Vamos lá. Ceifador de almas, que é um corvo. Vamos ver aqui. Sim, tudo em ordem, pode passar. Câmera das portas. Dizem que é um jogo muito legal. Eu não joguei ainda. Ele está chegando hoje as plataformas. E vamos dar uma conferida aqui. Ora, ora, ora. Olha só quem apareceu para trabalhar. Nada de adulto de você. E como dizem, quem cedo madruga é um fim. Hoje é seu dia de sorte. Tenho uma alma para você ceifar. Não é qualquer alma. É uma alma gigante. Imagina a comissão uma dessas. Espero que não tenha esquecido do seu treinamento. Muita atenção, pois as almas gigantes não costumam ir em paz. A porta vai surgir agora. Ah, então acho que por isso que deve chamar Death Story, a porta da morte, né? Com uma alma desse tamanho, talvez você consiga até tirar uma folga. Mas lembre-se, a porta vai continuar aberta até você retornar com a alma designada. Enquanto a porta estiver aberta, você será mortal e envelhecerá. Então seja breve. Ceifar almas para controlar a porta só para podermos ceifar mais almas. O ciclo se repete eternamente. como uma engrenagem de uma arma, uma máquina, não é? Enfim, vai indo nessa. Toma cuidado. Se você morrer, a papelada vai ser enorme. Então eu não tenho tempo para isso. Ok, então ele pede para não morrer, né? A gente tem quatro vidas aparentemente ali. Quatro... Coisinha de força. E vamos começar isso aqui para ver como é que é. Então, o alvorê dos espíritas. Pressione A para rolar. Muito louco, é empolgante. Vamos cortar aqui o negócio. Só confirmando aqui. O jogo está chegando, galera. Para PC, Xbox One, Xbox Series X e S. Então, o jogo chega para aí. Deixa eu só dar uma conferida aqui também. O jogo chega em 20 de Julho que é hoje. Então, segura a LT para mirar e... Ah, está ali. Vamos continuar jogando aqui. Estava confirmando as plataformas porque... Eu não tinha confirmado. Eu não tinha confirmado. Nossa. Espírito do molho da floresta. Está bem alto o som do jogo ainda. Não, pode aumentar mais um pouquinho. Nossa, o jogo ele é bem bonito, cara. O meu pavão tomou uma porrada. E acabou com a bala. Nossa, o som do jogo é muito alto. Super surround. Eita porra. O que foi isso? Nossa, eu fui detonado. Tem uma nova porta. O que está rolando, cara? Eles roubaram a alma. Oxi. Cementério perdido. A região proibida. Nossa, eu não faço ideia do que está acontecendo. Mas é bonito ainda. Mas é bonito, hein? É tipo um corvo. Passarinho maluco. Ah, eu consegui uma semente da vida. Plante em um vaso verde para gerar o fruto da alma. Pode ser consumido para restaurar a vida. Está legal. Preciso pegar uma... Uma vaso da arma. Nossa, esse jogo aqui parece ser bem legal, cara. A Devolver, elas sempre publicam uns jogos muito bizarrão, tá ligado? O último que eu joguei deles foi o Boomerang X, que eu fiquei alucinado com aquele jogo. Ah, aqui tem uma porta. Onde vai dar essa porta? Ah, a gente voltou para cá. Corvinho. Estou sentindo uma grande presença de energia de alma. Venha cá trocar essas almas para ganhar vantagens em combate. Tá, então... Eu acho que eu resolvi a parada aqui. Bem-vindo ao repositório de almas. A gente pode... Ganhar destino e velocidade, força e magia. O problema é que a gente só tem cento e poucos almas. Então não vai dar, por enquanto. Ah, então acho que cada área vai ter uma... Uma porta diferente. Será que é aqui? O vaso é esse aqui? Não, né? O que é isso aqui? Apenas secas quando choveram. As armas estão aqui. Nossa, que bizarro, mano. Então quando chover eu vou usar isso aqui. Aí eu não sei se eu devo... Ah, porque ele tem meio de dano. Mas tem um alcance... Não. É, ele tem... Ele é um pouco mais fraco. Tá, vamos voltar naquela porta. E eu não sei se esse jogo é muito grande ou algo do tipo. Mas ele está bem bizarro. Aqui teve uma massa de energia. Nossa, que jogo bizarro. Então acho que funciona tipo um mini Dark Souls aí com almas. Pra você... Tá, você matou os bichos. Eu abro o portão. Será que é aqui o... Semente? Ah, é isso. Nossa, vai demorar pra pegar 400 então. Ó, aqui tem a chave. Que era daquele portão lá do outro lado, né? Ok, mais um joguinho fora da... 300. Ah, kumi. Água do kumi. É, vamos lá. Estrancamos aqui. Só deixa eu ver pra cá o que tem. Parece um jogo bem interessante. Não, aqui foi de onde eu vim, na verdade. Como não tem acho que um mapa... Tem um mapa aqui? Tem almas gigantes... Armas, coisas brilhantes... É, isso é um jogo simples, mas... Aparentemente bem legal mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Ai, droga. Vamos lá... Eu acho que eu não posso deixar as máscaras porque eu uso as maluco que podem entrar nela. Bom, 347, eu ainda não posso comprar um upgrade. Nossa, mas ele é muito bonito. É bem clean assim o jogo. Ah, um ceifador. Meu tempo neste mundo acabou. Hum, infelizmente eu ainda vivo. Perdão. Quem sabe se você tentar atacar com ataque mais forte. Ih, eu ainda estou vivo e continuo vivendo. Se você tentar pegar o impulso... Desculpa, não é culpa sua, acontece com qualquer um. Acho que carrega o fardo da vida infinita. Não consigo explicar, mas já repassei contá-meis anos buscando uma resposta. Meu nome é Epitáfio, eu guardo os túmulos da montanha sagrada. Se você acha que ganhou mais força, tenta me matar de novo depois. Nossa. Que triste isso. Bom, a gente é um ceifador, né? Eu não pensei que a morte ia parecer um corvo, mas... Ah, peraí que tem alguma coisa aqui. Aqui já os guardiões da porta, os inferiores da ordem e a guarida das almas perdidas. Vamos ver aqui. Aqui nós temos um marujo perdido, opa, marujo perdido é feio, hein. Tá, pra cá tem mais algumas coisitas. Cume. Tá, tem uma semente ali. Serve pra recuperar e a gente recuperar a vida, né. Ali é onde a porta a gente pode voltar, né. Acho que não pode quebrar isso ainda. O animal de teta. Dá pra não morrer aqui. Sou no famoso pau da rabiola, peraí. Tem mais uma semente aqui. Tem uma porta aqui. Só queria plantar a semente pra curar. Ok, finalmente. Tá, eu tenho que devolver o ataque. Tá, eu tenho que tomar. Nossa, por que não tá pegando? Ah, eu morri. O que acontece quando morre? É morte. Ok. Pô, eu não perco as almas, teoricamente. Mas a gente volta basicamente onde a gente tava, né. Eu acho que eu não preciso ir por ali. Eu posso... Foi aqui que eu tirei, né. 388. Quando eu tiver 400 eu posso melhorar o nosso pavão. Eu acho que eu vou tentar pegar. Ok. 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 Tá, beleza Tá por ali a gente já foi né E aí, o que acontece aqui? A gente pode consumir depois? Bom, vou deixar porque aí se eu precisar consumir Eu nem sei se eu posso fazer isso no meio da batalha, mas acho que pode Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ai, droga Vamos lá 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 Beleza Beleza Eu tenho direito a mais uma semente? Não, não Não Acho que talvez se você morre onde você plantou, vira essa arvorezinha Ah, aqui tem uma se eu levar ela na arvore acontece alguma coisa? Não Não Vamos lá 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 Ah, ali tem mais uma daquelas plantas. E a porta ta aqui. Bom, vamo abrir aqui? Acho que eu tenho 400 agora. Bom, vamo lá. A gente pode melhorar a força, descer a velocidade ou coisa. Bom, tem bastante coisa pra fazer upgrade. É isso aí. Tá, eu curei minha vida. Mas é pra cá que a gente vai. Agora a gente vai pro... Kumi, Kumi. Peraí, será que ali tem um bagulho secreto? Não. Pensei que ia descobrir algo legal e não descobri nada. É isso aí. Nossa, eu luto a mim, eu disse. Está com cara de chefão. Guardião da porta. Então... Eu não sou meu Deus, só. Matei Nossa, muito legal essa batalha Gostei Ruínas Atlas E Kumi Tô achando que a gente vai pro Kumi primeiro Gostei A gente abriu isso aqui Vou lá de novo, servidor Como vai essa aventura Ahn Tá, qualquer dia eu consigo te matar vagabundo Tá, eu tenho que voltar por ali então Eu gostei mesmo dos chafões Tá, então ali volta pro 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 safeador Aquele que safe as dores Ele não pula ainda né Ahn Tá Alguma coisa aqui Incenso Um cheiro bem forte Acho que isso ai é um daqueles colecionáveis É O terceiro do jogo, eu já não Peguei o resto Tem ai um corvo gigante agora Tem ai um corvo gigante agora Eu precisava daquela alma Sabe, eu já fui fez ceifador assim como você Anos atrás minha alma foi designada fugida da captura Forneceram muitos meses pra descobrir lá neste local Ao chegar descobri que ela tinha uma certa forma Passado por esta porta inconcebível Sabe onde estamos jovem? Não Estou boiando Na porta da morte Death's Door Ah, é isso ai O fim da linha de toda vida Eu pensava que fosse só uma lenda Como você sabe todas as portas são energizadas pelas almas Talvez com uma grande quantidade maniental de energia Dei até pra abrir essa aqui mesmo Infelizmente a alma que eu roubei de você não foi o suficiente Quer que nossos destinos estejam interligados jovem Agora sua tarefa não foi concluída Sua morte se tornou algo inevitável Se a alma que existia atrás dessa porta Sem a alma que está atrás dessa porta está presa assim como eu Ainda assim a sorte ainda pode sorrir pra nós Essas terras malditas ficam ocultas pelos surfadores De certa forma entocadas pelas leis da natureza As criaturas aqui conseguem viver muito além da sua longevidade Ficando ainda maiores e mais poderosas Conheço três seres nessas ilhas Cuja energia das almas combinadas Poderia nos permitir abrir essa porta Então o norte vive a bruxa velha obcecada Por escapar das garras da morte A floresta ao leste tem um rei autoplogamato Que governa as ruínas daquela catedral imundada E acima da montanha oeste vive uma fera de incontáveis anos Primitivo e terrível sem desejos e impulsos Sinto muito por ter colocado você nessa jovem Mas com uma idade avançada e corpo cansado O seu caminho agora é esse Então aventure-se por essas terras e safe as almas gigantes Ou escolher inércio e sofro o mesmo distinto Como o velho tolo como eu Ok então A ideia aqui é a gente matar esses três caras E pegar as almas deles e abrir essa porta da morte Só que a gente tem que fazer isso antes que a gente fique velho Que nem esse pavão gigante Tá Essa é a ideia do jogo Ok Vamos dar uma olhada aqui Ahn Tentar chegar num dos bichos Só pra ver Ali tem uma flor A gente vai atrás da bruxa velha Olá velha Rolei na base A gente vai atrás da bruxa velha A gente vai atrás da bruxa velha A gente vai atrás da bruxa velha Vamos lá Cuidado com esses vagabundos Ih, foi preso Ah meu deus Então aqui deve ter mais um lugar então pra gente explorar A gente tem duas sementes aqui E aí E aí Então queime suas armas e espalhe alegria Ah Entendi Tô falando que tem bastante puzzle nesse jogo E aí 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 Tá, então vamos por aqui E depois vai ter mais armas além do arco Então beleza Tá, abrimos o primeiro tocha Que eu nem sabia que era uma tocha Fascinante Vamos acender a segunda luz Ali tem mais uma semente Como é que vai até ali Ah, eu já sei Ó, aqui ó Deve ter muita coisa que engana no cenário Ficar esperto Tá, aqui a gente tem que explodir essas coisas Mas lembrando que você não tem tanta Eu acho que as flechas não contam Até você bater nos caras Nossa, esse jogo é muito bonito, cara Ele é muito clean Eu tô jogando em 4K no PC, né Tipo, dá pra ver certinho Cada coisinha dele Muito bonito E aí Vamos lá. Temos aqui o Jardim da Alegria. Será que a gente usa uma semente? Não sei se valeu a pena usar ali, mas... Eu adoro jogo que tem puzzle. Os maguinhos, nem é bom esperar ele atacar a magia, mas só você colar nele e descer o caramba nele. Olha, acho que tem mais um... Deve ter um jeitinho de passar ali, hein? Vamos em frente para ver o que é. Primeiro, nós vamos fazer uma pausa. Começando aí quando nos encontramos, minha aparência não foi sempre de um utensílio de cozinha. Essa maldição estranha foi lançada para mim sobre pela senhora que exige na mansão além dos jardins frondosos. Imagino que esteja aqui por causa dela, né? A alma dela deve estar vultosa e madura para ceifar devido à extensão sobrenatural da sua longevidade. Não desejo mais nada senão confrontar a velha bruxa de novo e solicitar que desfaça o encantamento cerâmico e devolva meu charme de sempre. Eu era um colhido dos olhos, sabia? Ok. Vai uma sopa? Não. Obrigado. Vamos avançar mais uma vez. Eu não vou querer... Tá bom. Então, alguns projetos podem ser enviados com o golpe de sua espada. Eu sei, né, meu irmão? Vamos lá. Vamos pelo menos ver se a gente consegue matar essa bruxa. Nossa, aquele cavaleiro ali. Tá com um cara muito convidativo, hein? Acho que a gente precisa enfrentar ele se a gente quiser pegar essa bola aqui. Eu acho que valeu o voz, vou fazer outra coisa aqui кор Geraldo. Sim, eu acho que gonna invadir man. Morais de nada. Ai. Ouviu. Portanto ouviu. Ok, vamos lá em cima. Tño que pensar bem. Você pode acreditar a luz. Assimquer toda hora. Então bueno, vamos lá! Qu приготов.... Podê. Vouidar de bactos expertos. Mas não é só ele não Tem uma coisa aqui Jardim da vida Acho que ao contrário, ali é só um atalho Pra não matar ele de novo Hummm Bom, agora acho que é um bom momento pra gente plantar essa semente E agora Eu gostei mesmo desse sabre de luz Puxa Nas primeiras Tchau. Bom, aqui me lascou um pouquinho. Ali eu acho que eu tinha que dar um jeito de subir. Pra acender aquele fogo, da pra usar aquela coisa de algum jeito. Ah, é um pouco. Ah, é um pouco. Ah, é um pouco. Ah, é um pouco. Vamos lá. Ah, consegui. Nossa, eu estou por um triz faz um tempinho já, hein. O que é isso aqui? Ah, adagas assassinas. Então, a gente tem a espada aqui. Ó, essa aqui tem menos dano e menos alcance, porém, ela dá mais porrada. Vamos lá um pouco. Provavelmente eu acho que vou gostar mais da espada, porque da espada eu já me acostumei com ela. Saudações, amigo. Seria uma ótima estátua, não? Bem, aqui estamos. Esse edifício parece ser bem singelo, tranquilo até. Ainda assim, nada para vacilar. Perigos ocultos não aguardam aí dentro. Agora vamos soltar do penhasco da aventura e direto para o covil da fera. Juntos. Juntos. Juntos o caramba. Vamos dar um rolê aqui para me curar. Ah, eu morri. Morte. Bom, deixa eu voltar para cá. Pelo menos não é, tipo, muito... não é, tipo, roguelike, entendeu? Morreu, perdeu tudo. O jogo, pelo menos, é menos cruel nesse sentido. Eu pensei que ele ia ser bem cruel. Tá, vamos ver aqui. Destreza... Ah, eu amo um pouco de destreza, vai. Não, não, o cemitério é perdido. A gente já estava no... Na mansão da Bruja. Olha, ali tem uma... Ah, eu estava quase chegando na porta, hein. Não, não estava não porque aqui é... Nossa, eu peguei um caminho mó alternativo mesmo, hein. Aqui tem mais lugares, ó. Nossa, aqui tem uns rolês muito maiores, cara. Eu acho que eu tenho que atirar, tipo... Ah, não dá. Todo mundo da família. É, aqui eu acho que eu tenho que dar um jeito de quebrar tudo isso aqui o mais rápido possível. Não dá pra dar uma coisa ainda não ahogada. Toda hora diminuiu. Estamos com muitos alcansos. Ah, vai cagar Também não gostei muito das adaguinhas Acho que vou continuar com o meu Você tá zoando que aqui era muito mais fácil Eu peguei o caminho difícil, não, né? Bom, sei lá Vai em frente, eu aguardo na porta Nossa, esse cara é bem legal, hein? Palácio da Bruja Já tem mais uma porta lá pro nosso rolê Minha avó ia gostar desses vasos aí Eles voltam ao normal depois que quebram Ó, aqui tem uma semente Aqui eu preciso de uma chave Tem essa porta esquisita aqui Que eu acho que eu tenho que dar um bimbom nela Ceifador vivo, sinto fome de almas Será que eu tenho que trazer uma Não entendi aqui Será que eu tenho que levar de algum jeito? Hum, não entendi Deixa eu voltar ali no Na porta Será que tem alguma coisa lá me esperando? Hum, acho que não, hein? Mano, não entendi Mano, não entendi Ah, aqui eu Nossa, esse bicho aí dentro, velho Uh, droga Nossa, isso vai dar muita confusão Ah, esse aqui eu acho que a gente tem que Provavelmente empurrar Pra acender os bagulhos ali Uhum Tá, a gente pegou uma das chaves Só fiquei meio perdido ali Na hora de achar A gente voltou aqui pro começo? Só encontrar o salão que eu tava meio perdido Tem alguma coisa ali embaixo Ah, eu tenho que achar os quatro vasos Nossa, é muito bizarrão Isso aqui Tá faltando só um, mas eu não sei onde ele tá Ah, tá aqui O que que abriu aqui na ponta? Nada? Tá, aqui eu já entendi O problema é que eu não vou conseguir Atirar mais Que eu tô sem Ah, é só bater nos Ah, tá Cada hit que se dá no bagulho Ele recupera um Não interessa se é animado ou não Ah, pode ser por isso que os vasos estão aí E aquele Isso aqui Tudo bem Vamos embora Tô achando que eu tenho que atirar naqueles negócio ali Tô achando que eu tenho que atirar naqueles Tô achando que eu tenho que atirar naqueles Tô achando que eu vou conseguir Tô achando que eu tenho que atirar 90 minutos Eu tô achando que eu jáıkNotes Tá, ele quebrou aqui Passamos os abandones aqui, ninguém vai abrir uma porta Ah, então são quatro pra abrir essa porta Aqui ela tá com cara de ser a porta do chefão Mas aí, eu vou ter que dar uma volta até o final Ah, abriu aquele Tá bom Ixi, que essa véia Que desesperado, eu não corro pra essas partes Quer dizer que o trato foi cancelado Aqui traz um serzinho adorável com você A minha casinha Eu vou matar você, sua pretina Tá, hum, um pouquinho distante Esse é o Bicudo Como é esse aqui Vou tentar chegar nessa véia Ah, 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 peraí Deixa eu ver Eu tenho que conseguir chegar aqui Ah, eu peguei Ah, eu peguei Parece que eu não tinha conseguido Ah, aqui tem uma semente Ah, eu peguei Tá faltando só mais um Um, não sei o que tá Ah, tá ali ó Ah, tá ali ó Ah, tá ali ó Eu tenho que subir ali e quebrar aquele bagulho, mas... Dá pra fazer isso? O animal. Aqui não vai dar. Eu tenho que ir ali e dar a volta. Oxe, não era isso? Hum... Espera aí. Não, não era isso. Hã? Só se eu vim pra cá, né? O que eu não entendi aqui é porque eu não consegui acertar aquele treco ali ainda. Ah, é aqui, ó. Agora foi. Só tava vindo, mas que ângulo que eu faço pra ele? Ah, esse cara é muito chato, velho. Faltou, tá vindoio agora... Faltou! 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 E esses me acertaram, velho. Nossa. Eu tô achando que eles não vão parar de vir até eu matar o cara. Caraca, mano. Rapaz, tá começando a ficar difícil. Esses bichinhos atrás de mim que é doido, cara. Agora conseguiu. Sem perder vida. Aqui temos o segundo pavão. Eu disse que viria pra sempre, mas com uma cabeça de vaso não obrigado. Se são quatro espíritos, a gente ainda precisa pegar um monte deles. Ah, nossa. Minha casa tá uma bagunça. Minhas lindas são despedaçadas. Quer dizer... Me desculpe, eu estava esperando visitas. Tá mais no meio. Tá mais no meio. Tá mais no meio, sei lá. Banho, rapaz. Um que eu não decorei ainda muito foi esses caras. Não, não. Acontece. Não, não. Não, não. Não, não. hummm ta aqui tem mais uma chave hummm uuh droga cuidado com esses vagabundos ó ali tem um bagulho no lustre o que você quer? vamos lançar uuh droga não nossa morri gostei como o jogo espelho é fatoso morte eu queria perceber se eu tava perdendo ou não alguma coisa depois que eu terminar a esquerda aqui acho que vai abrir ali em baixo ok 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 vamo por aqui depois da gente evil vamos por aqui depois a gente mata aquele vagabundo O que é isso aí? Como é que faz? Asse tem monte de... Tô cuidando porque é tudo expulso essa porcaria aí, eu não vou usar isso aqui não, mas deveria, porque esse apareceu, nossa Vamos 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 Ah, eu mereci esse daí. Eu não tinha conseguido, que droga, peraí, eu vou conseguir. Bom, aqui as salas que você já passou, você pode simplesmente ignorar, tá ligado? Bom, não sei indo lá pra frente como é que vai ser, mas... Pelo menos essa aqui eu poderia ignorar, né? Não, os caras estão aqui ainda. Ah, mas dá pra ignorar eles, não tem problema. O problema é esse, cara. Ai, droga. Nossa, tomei dois it. Mentira, velho. Tchau. 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 As portas, ou seja, acho que eu morri Tá, então um dos coisas morreram aqui Só que tem aqueles outros aqui, né? Eu não quero morrer Aqui tem mais alguma coisa O que que faz aqui? Nossa, tinha um coisa aqui Ah, olha ali embaixo, ó Vocês tão vendo que tem uma porta ao contrário? Nossa, mano, o que que é isso? Vamos ver esse santuário aqui Santuário antigo, esse é um... Um negócio pra expandir a magia A magia deve ser os quadradinhos das flechas Só que é aqui, galera, que eu vou morrer de novo Eu sou teimoso Ah não, aqui ele já me devolveu Ah, peraí Pode ser que esse bicho aí seja o último negocinho Deixa eu só... Quantas... Quatro... Duzentos e novecentos e cinco Deixa eu curar aqui em cima Poderia ter... Simplesmente ter entrado na porta e voltado, né? Mas... Calma aí, cabeça de panela Tem mais uma semente Deixa eu só ver Porque eu acho que ali em cima daquele negócio Mas dá pra ir ao... Nossa... Esse ganho é chato, hein, mano? Nossa... Ele não dá muita abertura pra você colar nele, tá ligado? Ah, morri Caraca, mano Eu tava com 295, é? Eu não perdi nada ali Tentar matar ele de novo Eu quero pegar esse negócio do lustre aí Ah, meu Deus Toma, otário Mas como é que pega o negócio do lustre ali? Isso aqui é só ver aqui em cima pra bater? Ah É, isso mesmo Acho que esse aqui é o salão secreto pra gente encontrar as paradas Eu só não sei como é que eu passo aqui no outro... Será que dá pra rolar aí? Ok, agora a gente já pode fazer um outro upgrade, mas... Ah, não dá Bom, eu não sei como é que eu soube ele do outro lado... Mas vamos... Vamos por aqui então Vamos? Você ou Notes Vamos lá. Ah, droga. Não, não vi esses caras. Ah, que inferno. Nossa, assim do nada, velho. Ah, eu vou conseguir. Eu não vou conseguir ver todas essas porcaria que eu não estou nem aí. O jogo me trola, eu trolo ele também. Ah, ele tem uma secreta. Tá, vamos vir isso aqui só para ver o que tem. Aqui acho que tem mais uma coisinha para a gente fazer. Ah, mas já que eu me ferrei para vir aqui. Vamos usar esse aqui. Ahá. 600 agora. Posso melhorar meu corvinho. Nossa, o jogo vicia, velho. Tá, é o último corvo. Eu sabia que ia ser assim. Bom, agora a gente abriu a porta. A única coisa que eu não descobri aqui foi... Ahn... Eu com o maluco de novo. Nossa, deu um bastante dano nela, velho. Espero que isso aqui tenha contado para alguma coisa. A única coisa que eu não entendi aqui... Bom, tem aquele negócio ali... É... Só... Ah, é aqui, ó. Sou burro também, hein, mano. Esse aqui é um... Minhal de noivado antigo. Quem quer se casar? Não sei. Então vamos falar com ele aqui. Então, as tevas estão iluminadas com um brilho sobrenatural. Ela se abriu. Se ao menos eu entendesse as portas por completo... Esse aqui eu me cuido, tomando confiança em o seu fazer. A velha bruxa dessa casa é minha avó. Ela me amaldiçoou com esse cano de cerâmica na tentativa de me tornar imortal. Sabe, ela foi tomada pela tristeza quando meu avô faleceu e tomou pra ser a missão de manter a nossa família toda viva, pra sempre. As pesquisas delas fizeram acreditar que esse pedido é minha cabeça pra uma urna, de certa forma retiraria o meu nome na lista da morte. Ainda assim, eu resisti. Durante a luta, o encantamento deve ter dado um pouco errado. Como você pode ver, minha cabeça é uma panela. Aquilo que ela tenha extrapolado os seus anos de vida e que sua alma tenha se inchado e corrompida. Já que isso aconteceu por muitas vezes. Você é um ceifador, implora que acabe com o sofrimento dela e leve a alma dela pra próxima vida. Pra que ela consiga reencontrar a paz. Você também tem que morrer então, meu filho. Ah é, antes disso... Deixa eu gastar meus pontinhos, peraí. Palacete de cerâmica. Então, o que será que eu compro? Bom, força, velocidade... Velocidade vai ser legal. Pode não parecer, mas ele deve estar 10% mais rápido agora. Que isso? Não, não. Oxe. Parece o lugar que é lá que é o começo. É, é isso que eu pensei que ia acontecer alguma coisa assim, velho. Tá bom. Avareza. Tchau, tchau. Não, droga. Nossa, é difícil. A porta das perguntas da nature, sim. Agora é muito difícil. Agora é muito difícil. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pronto, consegui. Então, presente para levar a forma da sua missão. Tá um feitiço de fogo. Legal, um Kamehameha. Aqui parecia muito a loja lá do... a loja não. Um bagulho lá do começo. Ah, que inferno. E aí, como é que volta aqui? Ah, eu não sei como é que volta, mano. Será que é aqui? Não, não é. Ah, deu. 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 Tô com 522, eu consigo comprar mais uma... Nossa, mano, que doideira, cara. Então, vou melhorar a magia também. Cara, deixa eu voltar aqui. Era isso, então, a alma da bruxa? Então, era isso mesmo, galera. Aparentemente. Aí acho que a gente vai para os outros rolês, então. E tá aí o gameplay, então, de Death's Door. Meu, muito, muito legal o jogo. Espero que vocês tenham curtido este gameplay. Recomendo aí para vocês. O pessoal da Devolver mandou aqui para dar uma testada. Cheguei no dia 20 de julho aí para o Xbox One, Xbox Series Access e PC. Joguei a versão de PC. Vou ficando por aqui. Um abração para todo mundo. E até a próxima aí no canal. Valeu, falou, fui!